An樣, an樣… E aí, pelo sua senso média, tomara Tomara… Eatão vai vai, que é o Kevin Anota Black tá na uns quieta bota o mão na cara e faz escamas de bandido Ela toda pana gosta de correr pano Sou maluqueiro, tô fukado na madrugada Passando a ma vie mal Anode bandido, safado, bigodinho pra nada Tatuagem no pescoço do Zirna metralha É desse jeito que ela gosta, putaria E aventura Sobe na minha gar عنça, sabe que é só ludura 문gana viadoura princogianta se na ovelha na icura É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe na minha gar عنça, sabe que é só ludura Vamos lá na viatura e te toque na cintura Não pode não ter nada se não tem cura na escura Vamos lá na viatura e te toque na cintura Vamos lá na viatura e te toque na cintura Kevin Nobit, quebrando todas as balanças de Recife E aí, ô concorrente? Mais uma que explodiu Bota a mão na cara e faz escama de bandido Ela toda panta e gosta de correr perigo Eu sou maluqueiro, tô fuga na madrugada Passando a mais de mil, eu quero o pé não tá bravo Bota de bandido safado, bigode de planalha Tatuagem no pescoço, dozinho na metralha É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe lá minha garota, sabe que é só a viatura Vamos lá na viatura e te toque na cintura Não pode não ter nada se não tem cura na escura Vamos lá na viatura e te toque na cintura Vamos lá na viatura e te toque na cintura É desse jeito que ela gosta, putaria e te toque na cintura Sobe lá minha garota, sabe que é só a viatura Vamos lá na viatura e te toque na cintura Não pode não ter nada se não tem cura na escura Vamos lá na viatura e te toque na cintura Vamos lá na viatura e te toque na cintura Kevin Nobit Quebrando todas as balanças de Recife Basta, 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 basta Obrigado.